Talvez muitos de vocês estejam falando agora, João, você tá com um parafuso a menos na sua cabeça. Eu acho que você não tá com juízo, vai dormir, vai descansar, mas mano, o que seria da vida ser uma loucura de vez em quando? O que seria da vida sem às vezes a gente aprender com nossos erros? E por isso hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de box 20, então já vem deixando aquele like, ativa as notificações, porque hoje, mano, tô falando, amigo, meu demônio é você. Pelo título, na verdade, vocês já estão vendo, né? Pelo título, vocês já tem noção do que eu, Joãozinho, irei aprontar hoje. Sim, eu vou comprar a String, a fruta da linha. É, meu parceiro. Hoje eu vi na loja que tinha aparecido a String, muita gente vai falar, meu amor de Deus, João, você tá com a Ice, você vai despertar a Ice, mano, vai fazer a Ride, só que, mano, uma coisa, corre aqui dentro das minhas veias, eu gosto de conquistar as coisas por mim. Eu sei que seria muito fácil agora vocês me ajudarem e eu já pegar logo e despertar a V2, mas não, eu quero upar e eu vou upar. Quando eu conseguir pegar level 1100, daí todos nós vamos na Ride e vamos despertar a nossa Ice V2. Eu não fico tão preocupado porque a Ice é barata. E, mano, eu tô aqui pra enterter vocês, eu tô aqui pra tirar um sorriso da cara de vocês, ou até mesmo, né, pra vocês ficarem um pouco bravos com a minha burrice. Mas eu vou comprar a String, mano. Vou comprar a fruta do Doflamingo, porque, cara, eu quero muito poder testá-la, eu quero muito poder comprá-la. E, velho, acabamos de comprar a String, mano. E vocês sabem o que é melhor disso tudo? Que eu não vou poder testar agora. Eu estou comprando ela porque eu sei que daqui a pouco ela vai sair da loja, mas agora eu preciso dar uma pequena saída. O certo era de ter rodado? Era. Mas nós estamos atrasados com o nosso comprometido. Então daqui um tempinho, o João volta aqui e a gente testa e upa a nossa String. Acabamos de voltar e, mano, agora finalmente eu acho que eu poderei testar a nossa... Como eu posso explicar a nossa view, a nossa String, a nossa fruta? Cara, eu não sei... Pera aí, deixa eu... Caramba, 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 caramba. A Ito Ito... Será que pega nos dois? Não, não pega. Ela não vai tão longe. Cara, uma coisa que a gente tem que lembrar aqui de fato, tá, rapaziada? É que... Mano, 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 mano. Mano, mano, mano. Deixa... Será que eu consigo pegar level 15 aqui rapidão? Só pra eu passar pro próximo... Sei lá, pegar uma outra ilha e ir pra uma outra ilha? Cara, a gente tem que lembrar de algumas coisas... Inclusive, rapaziada, nesse momento, a Ice tá na loja. Então, como a Ice é uma fruta bem de boa da gente pegar, tá tranquilo. E eu tenho que lembrar que ela não é Logia. Ela acha que é para a Messia, mano. Então, né, a gente vai tomar dano aí. Aceitamos. Cara, eu queria ter os barco VIP, hein. Ai, ai, mas é tão caro. Sai, ô Barnabé, vambora. Cara, pra onde fica a fonte, velho? É pra lá. Vamos pra fonte, né? Que na fonte a gente chupa mais rápido. Cara, ontem foi um rolê pra gente conseguir upar a fruta da Laura. Gente, o povo, que muita gente falou pra gente upar a conta da Laura. Vamos ver aí se eu vou upar, se eu não vou, o que eu vou fazer com aquela conta. Talvez eu upe, talvez depois que, né, upar eu upe. Tipo assim, acho que talvez eu não vou ficar trocando meu personagem. Eu vou desbloquear tudo, mas eu não sei. Talvez, enfim, não sei o que eu vou fazer ainda. De fato, é... Mas, né, mano, eu quero fazer um speedrunner. O pano, assim, da forma mais... Daquele pique, eu acho que vai ser bem da hora. Um speedrunnerzado, eu vou fazer... Vou tentar fazer isso em live, vou pegar um dia. Eu sei que tem muita gente perguntando muitas coisas. Eu não vou ficar falando tanto disso aqui no vídeo, mas quando eu estiver na live, eu bato esse papo com vocês, que inclusive já faz um tempo que eu não tô fazendo live, né? Mas eu vou voltar, tá? É porque minha vida tá daquele jeito, uma correria. Outra coisa, eu vi que muita gente falou Nossa, João, você colocou crush no título, mas a Laura não é sua namorada. Ué, e não deixei de ser minha cor? É mesmo, ué. É só o jeito pra ficar mais bonitinho, tá ligado? Então, vamo dá-lhe. Vamo dá-lhe, vamo. Vamo dá-lhe. E-a, e-a, e-a. Chico-te... Opa. Caramba, mano, esse barco é só o golpe. Mano, eu tô com 202 mil de money. Nossa, pra eu conseguir juntar money de novo, vai ser o crime, hein? Vai ser o crime. E eu já tô até vendo ali, ó. Tópico final, 225 de maestria. Eu não sei se tem como despertar ela, mas eu gostaria. Eu acho que deve ter. Podia despertar da gaiola, eu acho que assim. Haki do Conquistador. Tem mais outro haki, rapaziada? Tem o haki da visão, o haki do armamento e tem o haki do Conquistador. Porque fala disso na música do Doflamengo. Controlar as joias espalhando o mar. Óculos vermelhos chama a inferna. O quê? Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Só 6 mil? Ganhei só 6 mil, hein, pra me matar Bom, agora que vai começar Toda a dor e sofrimento do Joãozinho Tipo assim, eu tenho até dano pra matar ele Mas, né, ó Ah, deixa eu ativar aqui meu anel de tomoe Nossa! Mandei pra longe, toma Cara, muito da hora, velho Vamos lá, vamos lá Tá, no próximo já mata, eu acho que a gente já vai pelo menos pegar Nossa, eu acho que a gente já vai pelo menos pegar ali Um 20 de maestria, por aí Acho que até sepá, Marris Vamos ver, 22, 29 29, deixa eu ver, ó Agora a gente tem essa daqui Eu sou o Homem-Aranha Eu consigo usar o... como se fosse o poderzinho do Homem-Aranha, mano Que doideira Ó, dá dano isso aqui, viu Dá dano isso aqui, hein Caramba Eu gostei, mano, eu gostei desse ataque, ó Ele joga um pouco longe, é bonito É... ai Pronto, level 37, caramba, peraí Dá pra eu ir lá em cima, ó Ah, se eu faço assim, eu subo, ó É, meio difícil de controlar But, né Funciona, funciona Vamos lá Ih, não deu pra pegar pela parede? Solou pra mais um pouquinho Sniper super aquecido Ataque multicordas Ai, eu tô errando Ai, eu tô errando Só toma socão Só toma socão 42 Ah, eu vou chegar no soco mesmo, mano Ativar o hack Nossa, eu esqueci de ativar o hack do... Do armamento Ah, beleza Isso aí, morre, ô Anta Antílope Isso ainda bem que eu marquei meu... Pronto, agora sim Tome 46 Putz Só toma, rapaz Vamos lá Nossa, não matou O range é bem pertinho, velho Aí, level 50, pô Agora eu posso usar outro Multicordas E o arco-íris Já tira metade da vida Praticamente quase chega nisso, hein Agora o negócio é pegar a maestria sem, né, velho Nossa, eu imagino que deve ter um monte de gente falando Meu Deus do céu Por que ele ainda não pegou a missão? Vamos pegar a missão, mano Eu sempre esqueço de pegar a missão Ó, eu não tô upando tanta maestria Até porque o level da minha maestria vai subindo, tá, rapaziada? Então, tipo assim Bem complicado isso daí Mas a gente vai upar Eu acho Que a dos meus amigos Que eles mostraram Quando me mostraram Ela tava despertada Porque ela tem, tipo, como se fosse um tentáculo Enfim Também tem muito ataque ainda pra gente liberar Então pode ser que ainda tenha bastante Pronto 54 Nossa senhora Mandou muito longe Nossa senhora Mandou o bicho longe Toma Ai, tem que ser bem pertinho, mano Esse do arco-íris Se for muito longe Já não pega Nossa, mano Que pocalia Poccalia 47 Se a missão contasse como maestria Rapaz Aí eu estaria com maestria, hein Porque ganhar o XP ali da missão Ia ser um negócio muito Ai Bati no mouse, velho Poxa, mano Ô, hoje o dia não tá pra mim, não, cara Ai, errei De long Pera 60 Nossa, ainda falta bastante Toma É, pelo menos eu já fico dando um danozinho a mais, tá ligado Já tendo uma habilidade Eu fico pensando se ela despertar, mano Como seria, cara Despertada deve ser muito braba Larará Vamos desviar Não vamos deixar o bichão ficar acertando a gente 62 Level 62 Nossa, ainda falta um pouquinho pra pegar level 100 Mas, cara, eu particularmente, eu gostei da fruta, mano Eu achei que ela talvez fosse até ser mais golpeado Mas não 64 Só subindo É, meus amigos Tava aqui na ponte Não, não é porque eu queria pular nela, não É porque eu dei uma upada Vocês estão vendo a lei maestria 96 E, mano, quanto mais habilidades a gente libera Mais rápido a gente consegue upar Por quê, João? Porque, mano Quanto mais habilidade Mais ataques a gente tem Então, tipo assim O que adianta a gente ter 2 ataques de 1000 de dano E ter, tipo, 3 de 700 Então, tipo assim Vale mais a pena ter os 3 de 700, entenderam? Aí a lógica bate E, geralmente, os ataques ali com uma maestria maior Geralmente, tá? Não quer dizer que é toda vez Eles dão mais danos Então, mano A gente vai continuar aqui o pandeiro Ai, sim Eu troquei de roupa, né? Tava Falei assim Vou tomar um banhinho ali, né? Tem que tomar um banhinho do dia a dia Mas, mano Já vamos dar-lhe aquele Aquela Aquela sorrinha aqui E por isso que, às vezes, mano Muita gente fala Pô, João Pega a light Upa a light Gente, meu objetivo não é pegar a level 1500 Full time rushado, não Quando for o momento de a gente upar A gente pega a light Pega a ice Pega o que for Aí a gente upa até o talo E vamos dar-lhe Até porque são duas frutas baratas de se comprar Se a gente for parar pra pensar Acho que eu já tenho o suficiente pra comprar a ice Não a ice 350 Bom Mas, de qualquer forma A gente consegue desenrolar a grana Ou até mesmo A gente consegue ir lá na roleta Eu tenho certeza disso É uma convicção na minha vida Mas vamos dar-lhe aqui Já tomou maestria 98 Tamo quase, rapaziada Quase As habilidades da... Demorou um pouco, mano Isso que é um pouco bad Não Cara, isso aqui tirou bastante dano, velho Nossa, linda Level 99 de maestria Bom, só matar mais aquele ali Já era Já vou chegar até como Ainda bem que pegou Tá, se eu ficar moscando Eu vou tomar Aí, rapaz Level 100 de maestria Agora eu quero ver Vamos ver aqui Vamos esperar um pouco Esperar o meu outro Carregar Nossa, isso aqui dá dano, hein Nossa, agora praticamente Eu mato em um combo, hein, rapaziada Nossa Se eu tivesse ali É, se eu upar mais um pouquinho Eu mato em praticamente um combo, ó Ai, só ficou um pouquinho de vida ali, né, meu Cara, olha esse daqui Que da hora, mano Deixa eu ver quanta de vida dá 1800, mano Tá, prima O engraçado é que a... Que a string Que as cordas Todo ataque que você usa, mano É, elas jogam o personagem Mó longe, né, mano É, agora vai ficar muito mais fácil Muito mais rápido pra gente upar Vou até aumentar aqui um pouquinho mais a fruta Por que aumentar a fruta, João? Porque daí eu consigo matar mais... Mais rápido Será que eu consigo matar com os... Com... Com as habilidades agora Só... Só falta mais essa Será que eu consigo matar com os aqui? Olha aí É triste, hein, mano Pior que eu tô até com o anel de tomoia ativado Nossa, aí é sniper mano dos cara mó longe, né, velho Isso é muito sensacional Cara, eu posso ir fugindo aqui também, né Eu, em tese, não preciso ficar muito aqui Nossa, errei Mas tome, né Mano, caramba Gostei pra caramba aí Gostei... Nossa, é, é Essa daqui não rola Bom, eu gostei pra caramba Do... Do... Da fruta do do Flamengo Talvez despertada Dê mais dano Talvez Falte aí, né O V, o seu ultimate A sua última maestria Eu vou continuar upando ela Até porque Por enquanto Eu não vou ter grana suficiente Pra comprar a Ice Ou pra comprar outra coisa É... Eu, de fato Eu vou ter que esperar mesmo Então... É... Vou ir upando com ela Vou pegar uma maestria legal E aí sim É... Acho que... Talvez eu volte pro novo mundo Eu vim mais pra cá Pra... Porque o senhor Tufiqus tava por aqui Então eu falei Mano, eu vou lá dar uma... Uma aloprada Mas ó, bem mais fácil Bem mais rápido Agora a gente... A gente consegue talvez aí, né É... Alguma outra fruta Na... Na aleatoriedade É... Vamos ver A gente vai girando Vamos farmando Vamos pegando as coisas E tá tudo certo Só que pelo menos Queria pegar aí, né Um level 300 Pra gente despertar ela depois E fica tudo certo Eu... Eu quero pelo menos Pegar tudo Tudo, tudo bonitinho Despertar tudo da hora Mas rapaziadinha É isso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou Like pra fortalecer a firma Se inscreve no canal E também Até o próximo dia Nós falamos Tchau Tchau